Fala galera, boa tarde a todos Voltei aqui pra avisar que ainda não atualizei o celular, meu Poco M3 Que está recebendo agora a versão 12.0.11 Olha, agora sumiu Ah, agora apareceu de novo Tá dando uns bugs, tem hora que some, tem hora que volta Aqui tá falando sobre desempenho Então galera, eu não sei se eu vou atualizar Aqui tá tendo relatos de pessoas aí que depois que após a atualização Depois de uma semana, uma semana não Dois dias ou três dias Tá dando problema na rede Wi-Fi e outros Eu queria saber aí nos comentários galera Pode deixar comentário aí à vontade Fique à vontade pra comentar E é isso galera, eu queria saber se eu atualizo ou não O meu lote é o... De como eu já disse no vídeo anterior O meu lote Ó, tá dando uns bugs aqui ó Que some do nada O meu lote é o lote 6 2021 Entendeu? Ele não... Ele está fora daquela lista Daqueles lotes lá que deram problema Após a atualização E é isso galera, desculpa os erros aí Qualquer coisa eu faço outro vídeo Se eu atualizar E ver né, no que dá E é isso Obrigado aí e boa tarde Pelo... Por assistir o vídeo até o final Tchau Tchau Tchau